A Unesco, em parceria com o Ministério da Cultura e a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, realizam a Feira da Diversidade. Uma ampla programação com debates e manifestações culturais acontece no Memorial dos Povos Indígenas, marcando o Maio da Diversidade Cultural. O evento é realizado em comemoração ao Dia Mundial da Diversidade Cultural, celebrado no dia 21 de maio. Hoje, dia 21 de maio, é o Dia Mundial da Diversidade Cultural, é uma data comemorada em vários países do mundo. E o ano de 2015 é um ano importante para esse tema, porque marca os 10 anos do lançamento da assinatura da Convenção da Diversidade das Expressões Culturais da Unesco. E é um momento para a gente avaliar, analisar, refletir em que medida essa convenção está sendo aplicada, não só no Brasil, como nos demais países, e também para se pensar quais são as políticas, as iniciativas e as necessidades que se tem nesse momento cada vez mais de afirmar e de defender a diversidade de expressões culturais no Brasil e no mundo. É super importante o diálogo sobre diversidade cultural, principalmente como esse aqui, onde estão representados aqui a nossa diversidade mesmo. Então, povos ciganos, povos quilombolas, povos indígenas, intelectuais, acadêmicos, estudantes, artistas, ativistas, enfim, fazendo uma roda mesmo de conversa, onde cada um, através da sua fala, vai percebendo como conviver com o outro. Nós estamos no Memorial dos Povos Indígenas, que representa 305 povos no Brasil, falantes de 274 línguas, e aqui também estão presentes matrizes africanas, ciganos, para valorizar a nossa diversidade. Aqui nós estamos falando da memória, aqui é o Centro Memorial dos Povos Indígenas, né? Então, o Brasil é muito rico, questão de cultural, diversidade, e o Brasil não conhece. Por muito tempo, a sociedade, os povos indígenas ficaram invisíveis, continuam invisíveis ainda. Se você for perguntar pelas culturas indígenas, elas não estão presentes, porque há uma dificuldade muito grande da compreensão da nossa cultura.